Eu quero o morro do barraco sem água, eu Eu quero o morro do barraco sem água, eu Só pra sentir no cangote dar neigo o suor Só pra sentir no cangote dar neigo o suor Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero o morro do barraco sem água, eu Eu quero o morro do barraco sem água, eu Só pra sentir no cangote dar neigo o suor Só pra sentir no cangote dar neigo o suor Quero chegar no barraco de tal encontrar A minha nega Vou buscar água na pica pra ela esquentar A minha nega Pega o tamão e o short que eu vou me lavar A minha nega Vem minha nega depressa trazer meu jantar pra depois me beijar Eu quero o morro do barraco sem água, eu Eu quero o morro do barraco sem água, eu Só pra sentir no cangote dar neigo o suor Só pra sentir no cangote dar neigo o suor Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero o morro do barraco sem água, eu Eu quero o morro do barraco sem água, eu Só pra sentir no cangote dar neigo o suor Só pra sentir no cambote da nego suor No barraquinho sem água a gente vive a amar Pra minha nega Mais um neguinho bonito já tá pra chegar Pra minha nega Mais uma latinha d'água vou ter que buscar Pra minha nega Mais uns trocados pro leite vou ter que arrumar Pro neguinho criar Eu quero morro do barraco sem água eu Só pra sentir no cangote da nego suor Só pra sentir no cangote da nego suor Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero morro do barraco sem água eu Só pra sentir no cangote da nego suor Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho